Inclusive em casa eu vou ver se eu tô sentado, vai fazer um barulho lá Legal Brincadeira O servidor de dinheiro pra caramba Ô foda, o bico vai soltar o bico, solta ele mano A pedida Vai pra luta, vai pra luta Vai pra luta, vai pra luta Não vai, não vai Uou, já ia parar Agora é o saco de lixo Olha o cheiro de dinheiro Nitor Aê su instrumental Olha só o suícho, seu copo Então vamos o barral mesmo Ele falou que ia quebrar o copo né Nem que você falou Aí ele falou assim, a latina pode, mas o copo, seemer É muita linha aí, cara! Olha aí, olha aí, olha aí Olha a antena, olha a antena, olha a antena! Vai! 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 Vai pegar na antena, vai pegar na antena Vai pegar na antena! Vai pegar na antena! Carrega, carrega! Não carrega! Ô cagão! Ai meu óculos Ao fundo, vai roscar o telhado Vai cortar e vai parar esse tipo aí A rede Vai pegar não, vai pegar não Não vai subir não Mano, vai pegar nos fios Vai pegar Segura a linha um pouco, segura a linha Chelei todo não Segura Caiu Já era, já era, agora solta Vai lá na rua lá o Balrogue Solta na rua lá, que a bandeira vai ficar Caralho Eeeh Bagaceira, enroscou a bandeira Caralho Deixa ele ir agora, deixa ele ir mano Sai direto no fio Ah, enroscou Enroscou a bandeira Enroscou a bandeira Enroscou a bandeira Enroscou a bandeira Esse cara abre canal no Youtube Vai ficar soltando balão Trouxe uma bandeira cara Quedas Enroscou a bandeira